Aplausos Sabe quando a hora parece que para Cê tá no campo e o tempo não passa Louco pra sair fora e o ponteiro diz não E sem contar que tem duas condução Mas ainda bem que quando eu chego em casa Tudo vai embora depois que ela me abraça Sorri pra mim como se ganhasse flores É por você meu bem que eu morro de amores Mulher que é guerreira, que é forte, que opina Se estamos a sós Só minha menina Pergunta como foi meu dia Cê tá sendo amado, sorria Um beijo, um carinho e no rádio uma lenda É simples, mas é o que faz diferença Não me sinto só, pego na sua mão Porque solidão é pior que patrão Tudo fica bem quando tô com você 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 E o som que eu fiz, amor, tô com você Lembrou dos bons tempos, década de 80 Salão, discoteca, coração não aguenta Também tem briga, né? Tem desavença E eu tô risada das nossas diferenças em casa Disputando a televisão Se é que é novela e eu brasileirão Mas a gente sempre segue em frente Chora, ri, conversa, se entende É, e já se foram anos de história Desde o primeiro olhar no portão da escola Lembrar do passado é como um presente E o futuro todo eu já tenho em mente Umas dez músicas igual essa gravada Pra você nunca esquecer o quanto é amar Tudo fica bem quando tô com você 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 Tudo fica bem Com você Com você Com você